Olá, pessoal! Continuando, então, nossa aula sobre oxirredução, nós vimos aqui com o exemplo do ferro se ligando ao oxigênio, alguns termos importantes para trabalhar esse assunto. E agora nós vamos trabalhar com as substâncias moleculares. É fácil identificar qual é o NOX nas substâncias iônicas. Por exemplo, no NaCl, nós sabemos que o Na é um íon positivo, um cátion monovalente, que se liga ao cloro, que é um ânion também monovalente. Ou seja, o NOX aqui do Na é mais 1 e do cloro é menos 1. Esse NOX é devido a quê? A doação do elétron do íon sódio para o íon cloro. Ou seja, a doação do elétron do sódio para o cloro. Agora, imagine uma substância molecular, como, por exemplo, o ácido clorídrico, o HCl. A ligação aqui é covalente. As duas espécies compartilham os elétrons, não há doação de elétrons. O NOX aqui, nesse caso, não é muito natural. Então, o NOX aqui, nós atribuímos imaginando que vai haver uma separação desses dois átomos e que o mais elétron negativo vai ficar com os elétrons da ligação. Nesse caso, o átomo mais elétron negativo é o cloro. Ou seja, o cloro, ao se separar do hidrogênio, vai roubar o elétron da ligação. Assim, será formado o cátion mais 1 do hidrogênio, o H mais 1 e o ânion Cl menos 1. Então, o NOX aqui, então, do H vai ser mais 1 e do Cl menos 1. Se vocês imaginarem aqui, por exemplo, a molécula de água, que tem um oxigênio ligado a dois hidrogênios, nós já sabemos que o oxigênio é mais elétron negativo. Os hidrogênios só possuem um elétron para ser doado. Então, a carga dele vai ser mais 1. Já o oxigênio vai receber um elétron desse hidrogênio, um elétron desse hidrogênio. Então, ele vai receber dois elétrons. O NOX dele, então, será menos 2. Mas na tabela periódica, é possível identificar os números de oxidação mais comuns de acordo com a família a que os elementos pertencem. Na família 1A, por exemplo, todos os elementos possuem apenas 1 elétron na última camada. Então, eles assumem o NOX igual a mais 1. Por quê? É mais fácil para eles doarem esse 1 elétron. Na família 2A dos alcalinos terroles, também eles possuem poucos elétrons na última camada. Só 2 elétrons. Então, é muito fácil, em uma ligação química, eles doarem esses elétrons. Ou seja, o NOX se torna mais 2. O mesmo acontece aqui para a família 3A, a família do boro, que assume o NOX mais 3. Então, esses NOX aqui são os NOX mais comuns para essas famílias. Mais 1 para 1A, mais 2 para 2A e mais 3 para 3A. Quando eu olho aqui já para a família do carbono, o grupo 4A, o carbono, vou fazer aqui ao lado. Grupo 4A, o carbono e todo esse grupo, eles possuem 4 elétrons na última camada. Para ficarem com 8, eles podem ou perder os 4 ou ganharem 4, somando 8. Ou seja, o maior NOX, o NOX máximo dessa família, pode ser o mais 4, será o mais 4. Mas também tem o NOX mínimo. Então, aqui o maior NOX e o menor NOX, que vai ser igual a menos 4, que é no caso deles receberem 4 elétrons. Para a família 5A, a família do nitrogênio, é o mesmo caso. O maior NOX que eles podem atingir é o mais 5, no caso deles perderem os 5 elétrons que eles têm na última camada. Mas eles podem receber 5 elétrons, então eles podem ter um NOX mínimo igual a menos 3. Já no caso da família 6A, que possui 6 elétrons, a família dos calcogênios, o maior NOX que eles podem adquirir é o NOX mais 6, no caso deles perderem os 6 elétrons. Mas o NOX mais comum dessa família é o NOX menos 2, quando eles recebem 2 elétrons. Na 7A, a mesma coisa. Eles podem tanto perder todos os elétrons que eles têm na última camada, mais 7, ou o NOX mais comum que essa família apresenta, a família dos halogênios, o NOX menos 1, quando eles recebem 1 elétron, e aí somam-se 8 elétrons na última camada. Espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula, nós vamos aprender a calcular os números de oxidação nas moléculas. Um grande abraço e bons estudos!